A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Dengue, chikungunya, zika. Três doenças perigosas causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas com ações bem simples você pode evitá-las. Nunca deixe a água parada em recipientes, pneus ou em poças. Tampe a caixa d'água. Limpe as calhas de sua casa. Guarde garrafas de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Não jogue lixo em terrenos baldios. E se você tem piscina em casa, limpe regularmente com cloro. Assim o mosquito não nasce e ninguém fica doente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti